Olá, você está comigo aqui, Padre Acácio, missionário da Providência Santíssima, paroco da paróquia com o pastor, no nosso programa Vida Consagrada. E hoje temos também o privilégio, e temos aqui um recém-ordenado presbítero, o Padre Maurício. Tudo bem, Padre? Olá, Padre. Com a graça de Deus, caminhando, respondendo sempre aos apelos do Senhor, e agora, com a graça sacramental da ordem. Que alegria temos a sua presença aqui, e mesmo sendo recém-ordenado, queremos então conhecer um pouquinho da tua história, né? Como o Padre está começando, mas com o Maurício tem muita coisa. Então eu pergunto, como é que foi a sua infância, Padre? Pois então, eu louvo e agradeço ao Senhor, porque meus pais me educaram na fé católica. Eu sempre digo que aquilo que eles puderam fazer de melhor para mim, foi ter me conduzido a pia batismal, me conferido o batismo, solicitado o batismo, a igreja. Então, fui educado na fé, na tradição católica, por meio de uma vida de oração. Rezávamos em família. Rezávamos em família. E lembro-me quando era conduzido às celebrações eucarísticas, no domingo, ali na paróquia da Trindade. Naquela época, a criança ainda dormia nos bancos, mas eu penso que, quando o Senhor escolhe, desde cedo ele lança as sementes da vocação, que depois, lá com os 18 anos, é claro, eu fui despertar para um chamado que penso que desde o ventre já existia. Então, quer dizer que tua família sempre foi religiosa? Sim, sim. Meus pais, durante a juventude, chegaram a servir em grupos jovem, ou meu pai foi coroinha, e quando receberam a graça do matrimônio, continuaram isso na família. Somos três filhos e os três foram educados na fé católica. Hoje, meus irmãos, Marcos e Mateus, eles continuam caminhando na igreja por meio das celebrações dominicais. Então, foi uma família, é uma família profundamente religiosa, que reconhece a presença e a ação de Deus. Eu penso que essa base aqui, ela foi indispensável para o despertar da vocação. É interessante lembrar também que meus irmãos e eu sempre estudamos em colégio católico. Então, o senhor imagina o que é chegar no colégio e, antes das aulas, ter ali um momento com as irmãs salesianas ou doroteias, e fazer uma oração antes dos estudos, e sempre ter ali no colégio um retiro, um encontro que proporcionasse um diálogo com Deus. Penso que esses acontecimentos, esta oportunidade que eu tive na infância, onde meus pais se preocuparam muito com a educação, até mesmo católica, influenciaram muito na escolha e na acolhida dos chamados. E o senhor tem mais irmãos? Sim, sim. São mais velhos, mais novos? São mais novos, eu sou o mais velho. Você tem quantos anos, padre? Tenho 27 anos. Ih, está com tanto que cheio também. E, padre, na sua família, o senhor colocava aqui que vocês iam para a igreja junto. Vocês também tinham um momento de oração junto dentro da casa de vocês? Sim, tínhamos, tínhamos. Eram mais fortes aqueles momentos de preparação para o sírio ou para o Natal? Penso que a nossa oração em família ganhou uma qualidade maior depois, quando ali em 2002, 2003, de fato, tivemos uma participação maior na paróquia. Aí, de fato, tivemos assim uma orientação da própria igreja, do próprio paroco ali da nossa comunidade de origem, a paróquia de Aparecida, que por meio de visitas nos ajudava também nesta caminhada. Rezávamos antes, mas uma qualidade na oração e na vivência da fé, já na paróquia de Aparecida. E, como criança, o senhor tinha atividade na igreja, tinha alguma função, participava de alguma coisa? Padre, eu não tinha. Eu penso que foi mesmo o colégio, o Instituto Dom Bosco e depois o Colégio Santo Antônio, que me proporcionaram participar em alguns momentos de retiros e encontros de preparação para os sacramentos da Eucaristia e da Crisma. Como eu te falei, foi em 2003 que tivemos uma participação mais em uma comunidade paroquial. O senhor é natural daqui de Belém? De Belém. Qual a comunidade? Qual a paróquia? A paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Ali na Pedreira, né? Na Pedreira. Eu falo com muito carinho desta paróquia, porque, embora batizado e tendo uma vida de oração em família, mas ali eu digo que eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo. Se antes em casa era mais um conhecimento intelectual, ou os primeiros passos na vida cristã, eu penso que ali na Aparecida, por meio de um grupo de oração, e depois pelo Padre José Antônio, atual paroco, eu fiz uma experiência mais interior de Jesus Cristo, com o Senhorio de Jesus, e de fato me senti salvo. Não só eu, como também toda a minha casa. Como eu te disse, tivemos um salto de qualidade nessa experiência com Deus. Bem, e quando despertou esse desejo de querer ser sacerdote? Pois então, tem dois fatores, duas coisas influenciaram. O grupo de oração, na época querigma, hoje é uma comunidade católica, mas até então ali na Aparecida, o grupo de oração da renovação carismática. E o próprio Padre José Antônio. No grupo de oração, nós tínhamos não somente as orações no domingo à tarde, o que me proporcionou um caminho de um ano e meio participando assiduamente do grupo, mas também tínhamos um momento de formação. Lembro-me que era toda quarta-feira. E ali na formação, nós vimos algumas coisas relacionadas à vida consagrada. Como o grupo tinha esse chamado, tinha essa vocação de não ser apenas um grupo de oração, e depois fazer uma experiência de vida comunitária, enfim, como uma nova comunidade. Eu fui muito influenciado por isso. Lembro-me quando o atual, o fundador, o Gerson Pojo, da comunidade querigma, ele nos despertava a isso, se estávamos, estaríamos dispostos a dar a vida pelo Senhor, a viver no serviço da igreja. E quando ele falava de viver da providência, de serviço, de exercitar os carismas e os dons que o Senhor nos concedia, até de uma forma exercitada, de uma forma integral, de manhã, tarde, à noite, aquilo encheu o meu coração. Eu falava ali durante as formações, eu quero isso para mim. Eu quero viver esta realidade. E depois o testemunho do Padre José Antônio. Te confesso que, inicialmente, eu ia à missa no domingo, ali na Aparecida, por causa das celebrações do Padre José Antônio. Um Padre alegre sempre demonstrava um zelo, uma dedicação pela comunidade, e depois o próprio fato dele passar a visitar a minha casa, passar a visitar a minha família. Até então eu tinha aquela imagem do Padre ali no altar, que dele eu ia só receber a palavra. Era alguém distante, né? Isso. Mas a tua experiência fez que, através dele, o Padre, a igreja fosse mais presente, mais próximo. Isso. Então o testemunho dele de zelo, doação, interesse pela comunidade, depois pela minha família, também foi algo que despertou o chamado. Depois a própria escuta da voz de Deus, né? Quando o coração começou a inquietar, eu recorria mais e mais à vida de oração. Eu me lembro, Padre, quando eu acordava às quatro da manhã para rezar, naquela alegria do primeiro encontro, e era ali, às quatro da manhã, lendo a palavra, que eu escutava aquela voz interior. Ou seja, o coração ardia ao pensar na possibilidade do sacerdócio. Isso o senhor sempre pensava? A partir daquele encontro... Certo. ...despertou o chamado. Que não foi assim também da noite para o dia. Eu recebi o chamado em 2003, mas só fui entrar no seminário em 2007. Então foram quatro anos aí discernindo, pensando, refletindo, rezando. Sim, sim. Foram quatro anos, até porque eu tinha comigo um projeto já pré-estabelecido. Vida matrimonial, trabalho, emprego, uma vida financeira estável. Então, penso que é um projeto comum a todos os jovens. E quando o chamado de Deus entrou aí, eu... vamos pensar, então. E se em 2003 o senhor fazia o quê? Estudava? Estava no convênio me preparando para o vestibular. Certo. Ainda cheguei a entrar na Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, e cursar dois anos de agronomia. Foi ali no curso de agronomia que eu, depois, estando participando de encontros vocacionais, eu não procurei apenas ali o seminário da Arquidiocese, o São Pio X, como também os capuchinhos, a Ordem dos Frades Menores. Cheguei a escrever para a Toca de Assis, mas me encontrei mesmo no Pio X, estudando na UFRA. Depois de dois anos, quando eu tive aquela certeza, é aqui, no seminário São Pio X, aqui no seminário da Arquidiocese, é aqui o meu lugar. Foi que, de fato, eu tranquei o curso para entrar no seminário. E o que levou o senhor a ter essa certeza? Porque eu sempre estou colocando isso, que é muito bom, com certeza tem muitos jovens que estão nos acompanhando, e às vezes tem essa grande dúvida, né? Ah, eu vou ser padre de Ocesano, vou ser religioso, vou ser de nova comunidade. Pela sua experiência, como o senhor colocou, de poder visitar essas três idades do seu contrato, ou contato, como é que o senhor chegou ao discernimento, não, eu vou ser feliz e ser no Diocesano, para, de repente, quem está escutando, poder seguir os mesmos passos, ah, pegando os passos do Padre Maurício, olha, então assim que eu vou discernir o que é, né? Sim. O que o senhor diz? Sim. Eu penso que muito ajudou foi ter participado dos encontros vocacionais de cada realidade. O Padre José Antônio tinha me falado da realidade do Padre Diocesano e do Padre Religioso. Então, eu participei de encontros vocacionais no Querigma, uma nova comunidade, participei numa congregação religiosa e no Seminário Diocesano. Padre, eu não senti uma alegria que eu experimentei no Pio X, eu não senti na nova comunidade e nem na congregação religiosa. Eu penso que sempre é um toque de Deus, não é? Sim. Quando nós recebemos um carisma, o coração responde com uma alegria, com mais serenidade. Quando eu participava dos encontros na nova comunidade e nas congregações religiosas, eu não me sentia em casa. No Pio X eu me sentia em casa. E levei isso muito em conta. Tanto que após o encontro no Pio X, eu levei o meu pai para conhecer o seminário, apresentando já como a minha futura casa. Eu aconselho alguns jovens, quando chegam conosco, um tanto indecisos, em relação à vida religiosa ou de ocesana, a fazerem a experiência vocacional nos encontros, em cada realidade. E ver, de fato, para onde o coração está se inclinando. Há jovens que procuram os votos, pobreza, castidade e obediência, e desejam abraçá-los. Penso que aí já é um sinal para uma vida religiosa, uma nova comunidade ou uma congregação. Não me animou, na época, tanto os votos de castidade, pobreza e obediência. Embora eu esteja sujeito ao celibato, que abraço com muita alegria, e a obediência ao bispo. Mas me animava o fato de pensar, serei sacerdote. Penso que foi um dos pontos também, pelos quais eu procurei o seminário de ocesano, e ali fiquei. Ok, nós vamos para um breve intervalo, e daqui a pouquinho vamos conhecer melhor aqui, ainda, a vida do recém ordenado, Padre Maurício. Você está conosco aqui na TV Nazaré, no nosso programa Vida Consagrada, no qual estamos conhecendo aqui a vida do recém ordenado, Padre Maurício. Padre Maurício, no primeiro bloco, falava um pouquinho da sua infância, sua família que sempre foi religiosa, ele também que sempre participava da igreja, ali da comunidade, Nossa Senhora Aparecida, a pedreira, e também colocou muito bem a sua experiência com Deus, o testemunho do padre que era presente na sua casa. E agora nesse bloco, queria até trabalhar um pouquinho mais, o senhor falava no bloco anterior, até dando uma orientação para os jovens, como discernir, que vocação escolher, seja de vida comunitária, religiosa, ou seja de ocesana, o senhor, sem dúvida, colocou muito bem, que a gente deve fazer experiência, ir lá, visitar, ficar um dia, e ver onde o coração fala mais alto. Quando o senhor comentou para os seus pais que, de fato, o senhor estava decidido ir para o seminário, qual foi a reação da sua família? Eu escondi de meus pais, durante seis meses, esse desejo de entrar no seminário. Eu escondi porque os meus amigos da universidade sabiam, o meu paroco sabia, algumas pessoas da comunidade ali de Aparecida também, mas os meus pais não. Eu fiquei um pouco receoso, como é que eles vão acolher esta decisão. Mas, em uma oração, eu fui movido por Deus a sentar com eles e conversar sobre a vocação sacerdotal. E não foi uma conversa tão boa, aquela primeira. Eles tiveram um impacto, sentiram o impacto da decisão. Depois, na semana, eles chamaram o padre José Antônio para conversar e perguntar como é que se daria todo aquele processo. O padre José Antônio já foi acalmando o coração e apresentando a graça da vocação que deveria ser acolhida pela família. Padre, este foi o primeiro momento, a primeira conversa. Mas eu tive a graça de meus pais depois me acompanharem em todo o processo de formação, com uma presença muito boa, muito positiva, lá no seminário. Quando se aproximava a data da ordenação, eu digo que o meu pai virou uma criança. Minha mãe também, por causa da expectativa que eles estavam juntamente comigo. Não sei se dizer quem é que estava em uma ansiedade, uma expectativa maior pelo dia 21, pela ordenação. Se era eu ou eles. Mas isso aqui foi fruto, de fato, de uma conversa e de um acompanhamento que depois eu tive da parte deles. Como eu te disse, logo depois do encontro vocacional, eu levei meu pai ao seminário e apresentei as etapas da formação. Foi uma graça, no início deste ano, quando meu pai me disse, ali no mês de janeiro, eu acredito na vocação do meu filho. Foi um processo, então, de ter sentado com eles, conversado, ainda que não tenha sido bem recebido, ali no primeiro momento. Mas quando meu pai me disse, aquilo, neste ano, eu acredito na vocação do meu filho, eu vi que, de fato, as coisas foram assimiladas. Eu digo que eles são como a presença de Deus. Também me pedem a fidelidade, me pedem o compromisso e a responsabilidade. São como anjos que estão ao meu lado para que, de fato, eu caminhe retamente naquilo que é a vontade de Deus. E antes do senhor entrar no seminário, o senhor trabalhava, estudava, ia em festas, namorava? Qual que era a tua experiência como cristão? Eu digo que eu tive uma vida muito tranquila. Eu não era um jovem de festa ou de sair tanto. Era mais caseiro. Me dedicava muito ao estudo, tanto ali no ensino médio, quanto na universidade. Foi mesmo a igreja, o trabalho pastoral, que me fez abrir mais os horizontes, me deu uma certa intrepidez, uma certa ousadia para o trabalho pastoral, para a convivência fraterna na comunidade. O que me tirou mais de casa. Antes, meus pais falavam, esse menino não sai de casa. Depois, na paróquia de Aparecida, ele vive saindo. Na verdade, saiu de casa para a igreja. Isso. Vivia na igreja. E, bem, padre, quando o senhor decidiu entrar no seminário, o senhor estava com quantos anos? Com 18 anos. 18 anos. 18 anos. E como é que foi a sua chegada no seminário? Porque uma coisa é a gente ir lá, visitar, ficaram todos os dias, alguns dias. Outra idade é quando a gente chega e tem a consciência, nossa, agora estou no seminário, agora sou seminarista, aqui é a minha casa. Como é que foi todo esse processo? O primeiro ano sempre é delicado. Por isso que a formação o separa como um tempo próprio, particular, ali o nosso propedeutico. Nos primeiros dias, já no seminário, já no propedeutico, eu procurava não pensar tanto em casa ou na minha família. Porque eu sabia que se eu pensasse ia me dar uma saudade, eu procurei, então, fixar a minha atenção e meu coração naquilo que nós estávamos já começando a viver. Logo no primeiro dia, no seminário propedeutico, no seminário da arquidiocese, tivemos a missa de admissão. Então, a minha atenção ficou naquela missa. Quando eu pensava em casa, eu voltava a minha atenção para toda aquela preparação para a Eucaristia. No seminário, ali no propedeutico, de fato, eu fui aprendendo a conviver em comunidade, a ter uma disciplina na vida de oração. isso é que é importante porque a gente vai assimilando todo o processo. É isto que os padres, os formadores, pedem muito. Que o candidato, ele assimilhe o processo, interiorize o processo. Pensa, sair de casa, sair da casa dos pais, sem uma disciplina na vida de oração, sem uma convivência fraterna com irmãos diferentes. Ali no propedeutico foi um pouco disso. tudo muito novo, mas que teve essa abertura, pela graça de Deus, de acolher esse processo todo. É interessante que no rito de admissão ao seminário, ele fala que eu me decidi por uma vida nova ao entrar no seminário. Então, se refletirmos bem isso aqui, vai ser menos doloroso essa separação da casa. Ali também, quando o senhor estava no seminário, com certeza, houve situações que marcou a tua história, que o senhor traz como reflexo hoje para o teu ministério. Que momento o senhor teria de testemunhos que marcaram ali, dentro da casa de formação, quais são os fatos, quais são os valores que hoje o senhor diz, isso faz a diferença na minha vocação sacerdotal. isso só dentro do seminário, fora a área pastoral. Sim. Padre, a vida fraterna e a oração comunitária. Eu não consigo pensar o sacerdócio sem esse tempo desse seminário. O seminário, ele apresenta ali, ele tem irmãos que estão dispostos a te ajudar. Lembro-me quantas vezes eu sentei com pessoas da minha turma ou então de turmas diferentes que estavam mais avançados na teologia. Sim. E por meio da conversa, por meio da partilha, nos animávamos uns aos outros, orávamos juntos. Eu recordo com muita alegria do seminário nesses dois pontos aqui, a vida fraterna no próprio dia a dia e depois com aqueles encontros, aqueles momentos de lazer que o seminário também proporciona e as orações na capela, as orações comunitárias. Como diocesano, agora em uma casa paroquial, Dom Alberto está nos dando essa graça de sermos sempre dois sacerdotes em cada paróquia, o que possibilita a partilha, o que possibilita a oração em comum. Não sei se um sacerdote saindo do seminário e assumindo uma paróquia e ir sozinho naquela paróquia ia conseguir viver sem esses dois pontos aqui. Ok. Também nessa mesma perspectiva, ainda falando de seminário, quais foram os padres que te marcaram a sua história nesse período de seminário, além do padre José? Devo muito ao padre Vladian, o nosso reitor. a alegria, dedicação, a preocupação, a confiança que ele transmitia, isso nos ajudou muito. padre Vladian chegou no seminário e disse assim, se vocês quiserem ser padres, eu estou aqui para ajudar. Se quiserem ser outra coisa, eu já não vou poder ajudar, mas se quiserem ser padre, eu estou aqui. Então, um padre amigo, eu não tive dificuldade de me aproximar dele e partilhar toda a história, toda a caminhada vocacional e depois no processo o padre Vladian me pegou ali no segundo ano de teologia e depois partilhar também aquelas crises, dúvidas e interrogações a respeito de como proceder, que caminho tomar, que decisão, não tive dificuldade de partilhar isso com ele e encontrando um padre amigo que manifestava eu confio, eu acredito na tua vocação, por isso escolhemos o padre Vladian para pregar o nosso retiro, ele pregou o nosso retiro de preparação para o sacerdócio e também ele fez a humilha na primeira vez que eu presidi a Eucaristia, por isso o escolhi depois o próprio Dom Alberto desde 2011 eu venho sendo acompanhado orientado por Dom Alberto alguém que também transmite muita segurança e me confirmou e me confirma cada vez mais na vocação uma coisa que sempre marcou a sua presença na minha vida como sacerdote talvez você nem saiba disso eu procuro ser observador e sempre não fico somente ali na paróquia bom pastor mas muitas vezes são chamados a presidir celebrações em vários lugares a pregar a atender confissões mas me chamou a atenção muitas vezes nos períodos férias quando eu ia presidir missa na basílica aqui na nossa querida mãe na senhora de Nazaré e várias vezes no seu período de férias eu via o senhor de boiã lá chegando participando da missa às vezes rezando o seu terço justamente isso que eu queria perguntar para o senhor que é muito importante isso porque o padre não pode deixar de ter a sua vida de oração a vida pessoal com Deus intimidade o ato de piedade isso para nós tem um grande valor então justamente isso que eu queria voltar para o senhor que valor tenha a oração esses atos de piedade na tua vida e o reflexo hoje para o teu sacerdócio eu procuro eu procuro uma oração meditativa e contemplativa ali no ofício divino na liturgia das horas eu trago comigo uma imagem de Jesus Cristo e no intervalo de cada salmo eu fixo o meu olhar na face de Cristo sem tantas palavras mas deixando que aquele olhar possa produzir os frutos as graças espirituais dentro de mim eu no ano pastoral esse ano que antecede a ordenação eu fui percebendo em meio aos trabalhos as atividades que se eu ficasse afastado da oração eu não ia servir bem a comunidade não teria profundidade no serviço nas palavras e nas orientações eu fui então reforçando esse caminho de ter o cuidado com a oração assim contemplativa e fui percebendo que o nosso serviço a nossa pastoral ela vai ganhando uma profundidade não sei se este foi o o designio de Deus para mim ou se de fato é assim não consigo ver o trabalho pastoral pelo trabalho sem a unção a oração ela me ajuda a oferecer algo de bom para a comunidade eu penso muito naquelas almas que vem procurar a igreja vem procurar ao padre e quero encontrar Deus e sem a oração seria um encontro frio árido ou então eu ia ver aquela alma como mais um serviço que eu tenho que atender e dispensar logo porque estou com uma agenda cheia de compromissos não que a gente não tenha que assumir compromissos é bom assumi-los e bastante mas com a oração ganhamos uma profundidade quando o senhor chamou os apóstolos ele chamou para estarem com ele e depois enviar então esse desejo primeiro para estar com ele e depois enviar isso aqui é muito importante para mim para entender a vocação sacerdotal sou sacerdote para estar com o senhor e porque estou com o senhor porque sou tocado por ele ungido por ele posso então servir para falar do senhor então eu levo muito em conta esse estar com o senhor como presbítero não sei se dá para dar um significado mais profundo se pensarmos no sacerdócio apenas como para atender as necessidades pastorais e é isso mesmo a gente se torna apenas um empregado da igreja um funcionário e a igreja de fato não precisa isso precisa de homens que como o senhor falou muito bem mesmo o primeiro chamado que Deus nos faz é para estarmos com ele e depois sim fazer para ele nós vamos para um pequeno intervalo e te aguardamos no próximo bloco para conhecer mais um pouquinho da vida do recém-ordenado padre Maurício programa Vida Consagrada aqui na Divina Nazaré comigo padre Acácio na qual estamos aqui entrevistando hoje padre Maurício recém-ordenado partilhava conosco no primeiro bloco a história da sua infância sua família ele que sempre participou de igreja tudo que filho de Belém depois fez a experiência nos encontros vocacionais discerniu então ir para o seminário Pio X e ali durante todo esse período de formação de maneira muito bem colocada o próprio anterior também o senhor nos recordava foi importante que se nós queremos dar Deus para as pessoas quando as pessoas nos procuram devemos estar cheios de Deus por isso devemos saber administrar bem o nosso tempo para mais estar com Deus do que fazer para Deus e é agora justamente nesse fazer como nós olhamos primeiro o estar que agora eu quero ir para o fazer nesse período de seminário quais foram os lugares que o senhor trabalhou onde o senhor fez pastoral o seminário ele nos proporciona a experiência pastoral e é uma experiência em uma paróquia que pode durar até dois anos eu passei dois anos na paróquia da transfiguração no Cruçambá juntamente com o padre Silvio o paroco da paróquia ele se torna o nosso co-formador depois na paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças em Coraci com o Monsenhor Cid a pastoral vocacional também foi uma área onde eu um campo onde eu desenvolvi o meu trabalho pastoral juntamente com o padre Lindomar e depois a paróquia da Santa Cruz aqui no bairro do Marco onde eu estive no último ano de seminário e realizei o ano pastoral foi ali na Santa Cruz que eu fiz a primeira experiência de morar na paróquia aguardando a ordenação em cada paróquia nós tínhamos uma orientação diferente do co-formador ou uma atividade na catequese uma atividade com os jovens ou então apenas observar e acompanhar o paróquio nas atividades até como uma questão uma forma assim mais de apreender o trabalho pastoral do sacerdote na primeira pastoral que o senhor fez a primeira paróquia o que o senhor poderia nos falar que marcou muito a tua vida e o teu ministério o senhor traz isso para o senhor hoje uma comunidade simples e com um forte sentido de de serem irmãos vamos recordar qual que é a paróquia mesmo paróquia transfiguração do senhor no curu sambar uma comunidade simples que tinha tem esse forte sentido de somos uma comunidade cristã católica quando cheguei no curu sambar o padre silvio também estava iniciando o seu exercício pastoral e aquela comunidade muito alegre acolhia um padre que morava na comunidade um padre que acompanhava que se interessava deu para aprender muito isso do padre silvio são pequenos gestos né padre assim carregar uma criança visitar uma casa são coisas que ali no seminarista trazem uma alegria imensa de ver o padre fazendo agindo assim na comunidade depois fui acompanhando uma das capelas uma das comunidades da paróquia a comunidade São Raimundo Nonato participando ali da comunidade juntamente com os ministros da eucaristia responsáveis por aquela comunidade os ministros confiavam no nosso trabalho nos chamávamos para a celebração da palavra pensa no primeiro ano desse seminário mas já ter aquela confiança por parte da comunidade então por meio da celebração da palavra um trabalho na catequese nem sempre tão fácil trabalhar com os jovens em relação a acolhida ou não da mensagem mas foi se dando todo aquele trabalho na catequese e na comunidade ok segundo a paróquia qual foi mesmo? a paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças qual foi a situação que mais marcou também a tua experiência pastoral nesta paróquia? pois bem o Monsenhor Cid ele preferia que nós o acompanhássemos então eu tive muitos momentos acompanhando o Monsenhor em uma celebração em uma visita em alguma casa ou dando formação para algum grupo lembro-me de uma assembleia paroquial que nós tivemos ali na paróquia de Coraci e eu estava presente foi bom ver como é que o Monsenhor conduzia aquela assembleia com que palavras com que direcionamentos tentando encontrar aquilo que era comum para a vida paroquial tomando os cuidados para as particularidades de pessoas ou grupos que queriam ser atendidos na assembleia mas buscando o comum eu penso que muito me ajudou a forma como ele administrava pastoralmente a comunidade certo terceiro serviço pastoral foi onde? pastoral vocacional qual foi o ponto que mais te marcou na pastoral vocacional? foi quando eu me dediquei ao trabalho com as vocações e pude retomar aquela motivação inicial aquele chamado primeiro e perceber que muitos jovens estavam passando e sempre teremos jovens que estarão passando por esse processo corremos o risco depois na caminhada do seminário de esquecer esse amor primeiro de esquecer aquela alegria inicial me marcou muito poder entender que muitos jovens estavam naquela primeira experiência e eu tinha que ter o zelo por aquela primeira experiência sempre me lembrar de como o senhor suscitou aquilo e como eu respondi para ajudar outros jovens na pastoral vocacional trabalhávamos com os encontros vocacionais no próprio seminário ou então uma visita em uma paróquia onde o padre daquela paróquia nos concedia a catequese e um momento para falarmos com os jovens esse atendimento depois particular pessoal com cada jovem me marcou muito de poder escutar do jovem aquilo que eu de fato experimentei no início certo a última paróquia seria agora Santa Cruz paróquia da Santa Cruz o que também te marca essa paróquia a confiança do padre Paulo Falcão que concedeu possibilitou o exercício pastoral em alguns grupos e a comunidade que vai respondendo também de forma positiva ao nosso trabalho eu digo que na paróquia da Santa Cruz é trabalho que não acaba e isso é bom é muito bom ver grupos pessoas que pedem formação que pedem uma orientação e vão confiando no trabalho e no direcionamento na paróquia da Santa Cruz eu tive também a graça de iniciar desde o jaconado um acompanhamento espiritual com algumas pessoas que solicitavam e me marcou muito essas conversas eu penso que todas as vezes que eu me sentava com elas para escutá-las conversar e orar por elas era o momento da graça era interessante que algumas pessoas traziam uma questão o primeiro pensamento era eu vou ter que procurar um padre ou uma outra pessoa para resolver isto aqui mas eu me lembrava daquela passagem são vocês que tem que dar o pão não vai despedi-las sem oferecer o pão dá-lhe vós mesmos de comer então pedia respiração para Deus e o Espírito Santo nunca nos desampara nesses momentos com uma palavra com uma inspiração para de fato ajudar aquela pessoa marcou muito esses acompanhamentos espirituais com os irmãos que pediam também sei que no período de formação de vocês vocês tem uns estágios qual foi a importância do teu momento que você esteve aqui trabalhando nas comunicações também aqui na TV Nazaré também o que te marca o que também reflete isso para a sua vocação perceber que o campo de ação pastoral da igreja ele é amplo nós somos padres diocesanos e não temos apenas a paróquia como campo pastoral nesses estágios passamos por presídios hospitais aqui na própria fundação fizemos uma experiência no movimento da Divina Misericórdia que tem uma casa ali na Riachuelo o movimento da Misericórdia é uma casa que acolhe alguns irmãos de rua e moramos ali um mês naquela casa atendendo as pessoas daquela área ou seja o seminário se preocupou de ampliar essa nossa visão pastoral sempre falavam assim para nós quando vocês estiverem uma paróquia com certeza terá um hospital terá um presídio terá um movimento próximo dentro dessa paróquia e vocês vão precisar atender não são somente os grupos internos ali da comunidade não são estes grupos apenas que serão o campo pastoral mas ampliem o olhar de vocês aprendam a visitar uma escola a visitar um presídio e não ficar preso só naquela área esses estádios pastorais ajudaram bastante como sacerdote o senhor vai permanecer aonde trabalhando pois então em janeiro agora de 2014 eu estou indo para a paróquia São João Batista em Nossa Senhora das Graças em Coraci serei vigário paroquial do Padre Agostinho retorno a Icoracê e como está o seu coração de fato esse retorno que pelo que já ter trabalhado lá tem um contato e agora um fato curioso o senhor colocava que no período de pastoral o senhor pôde observar muita coisa do meu senhor e aprendeu agora vai ser o momento da prática o que o senhor sonha já conhecendo a realidade conhecendo o povo quais são as expectativas que o senhor traz agora eu vou ter o que oferecer para a comunidade por meio das celebrações eucarísticas por meio do atendimento das confissões e aquilo que o Padre Agostinho com certeza irá designar é uma alegria poder rever aquela comunidade se antes de fato eu estava mais ali no banco parado escutando agora eu vou ser motivada a dar uma palavra a falar penso que é isso que eu tenho a oferecer a comunidade aquilo que eu aprendi durante todo esse tempo de formação e agora como sacerdote como vigário poder partilhar um pouco acredito que também a companhia testemunho do Padre Agostinho irá ajudar muito eu estou indo também nessa perspectiva de continuar aprendendo e termino então fazendo a seguinte pergunta olhando todas as dimensões que o senhor apresentou início de sacerdote todo esse anseio vale a pena ser sacerdote? muito muito eu me lembro quando me despedindo do seminário São Pio X indo para a paróquia da Santa Cruz no ano pastoral ali no momento dos agradecimentos despedindo da comunidade e dos reitores eu tomava o Padre Jaime Jaime Pereira que está conosco no seminário como diretor orientador espiritual e me lembrava das vezes que eu recorria a ele para uma conversa espiritual ou para solicitar a confissão e no momento ali dos agradecimentos eu até cheguei a chorar a figura do sacerdote para mim é esta alguém que oferece Deus o perdão de Deus nos reconcilia com ele e que vai nos compreender com misericórdia no início do sacerdócio é uma alegria poder perdoar pecados poder reconciliar o homem com Deus aonde Deus dá o primeiro passo o primeiro abraço vale a pena sim ser padre porque temos Deus a dar bem a gente agradece então a sua presença aqui e aproveitando também o sacerdote aqui nós sabemos que a benção do nosso sacerdote quem está preparado está de graça recebe indulgência talvez hoje eu terminar o programa convido o senhor então a dar a benção encerrando o nosso programa vida consagrada o senhor o senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos Deus todo poderoso pai e filho e espírito santo amém o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor Legenda Adriana Zanotto